Qual o nome da senhora? Inveja Inveja Morra de inveja, olha, comida fininha aqui Feito na hora Isso aqui a mulher fazia lá em uma massa Pedendo pelas ruas Criancinha, isso a mim era um céu Me acabava com isso aqui Te dei uma banda de limão e um pouquinho de mel Caí na folia, fui parar no céu Eu fiz uma mistura na palma da mão Foi uma doçura, é o de enrapadura, gotas de limão Foi uma loucura, gostei do sabor Vou fazer de novo, junto com o povo, essa mistura de amor Te dei uma banda de limão e um pouquinho de mel Caí na folia, fui parar no céu Te dei uma banda de limão e um pouquinho de mel Caí na folia, fui parar no céu Eu fiz uma mistura na palma da mão Foi uma doçura, mel de enrapadura, gotas de limão Foi uma loucura, gostei do sabor Vou fazer de novo, junto com o povo, essa mistura de amor Te dei uma banda de limão e um pouquinho de mel Caí na folia, fui parar no céu Bom dia, Mombaça, hoje 3 de setembro de 2021 Depois de andar 14 quilômetros da cidade até aqui Um trecho que segue para Morada Nova Encontro mais uma placa de aviso de moagem Sítio São Pedro Até poucos dias eu passei por aqui Tinha uma outra placa, mas era referente ao ano passado A programação feita para o ano passado Desde agosto do ano passado E a informação que eu tinha recebido Era que era moagem no sítio aborrecido Agora me deparo com um novo aviso aqui Sítio São Pedro Começando hoje Programação feita para dia 3, 4 e 5 de setembro É mais uma curiosidade que eu tenho Fazer uma filmagem Claro, se o proprietário me permitir Vou até lá Mais um proprietário que eu não conheço Mas eu faço isso com todo prazer É manter essa tradição no nosso município E fazer com que a Trabalho de moagem, a rapadura Continue como Como uma das fontes de economia Das fontes de economia do município Chegar até lá Já tive esse ano no sítio Retiro Retiro que pertence ao senador Mas mesmo que seja de Mombás Por ser mais próximo da cidade de Mombás Estive no sítio Umburana Que é depois do Jacu Ali à frente E por último O Mari Dois outros Falei aí Localidade que eu não conhecia E agora mais um que eu vou conhecer Daqui dá pra ver O chaminé já tá soltando fumaça ali A começar do hoje Sítio São Pedro 14 quilômetros Da cidade de Mombás 14 até entrar no meio do bairro da cidade Que é o Ilo dos Bojões E 17 quilômetros até a Passa Matriz Onde está É isso aí mesmo Olha a mulher fazendo a alfininha Bom dia Tudo bom? Você me permite filmar Fazer uma filmagem aí Você fazendo a alfininha Acho tão legal isso aí Um dia eu filmei lá no Marito Fazendo filmagem aqui Vou botar na internet Entendeu? Vocês ficarem famosos Só tem vocês fazendo a alfininha Só vocês né Eu vou ali embaixo Pedir permissão Para o dono Para poder fazer a filmagem Tá bom? Quem é o dono aí? Deixa um pedacinho Oi Quem é o dono Da boagem? É o John Ele tá pra lá É John o nome dele? É Vou falar com ele Vou acertar um pedacinho Pra mim era um selo Comia muito da criança Isso é do selo É esse negócio bom Onde a gente sabe Que tem um engenho A gente tá indo atrás Pra filmar Amanhã você tá na internet Vem lê Seu nome é o Johnny né? Johnny Com a permissão do proprietário Vou fazer a filmagem do engenho Pra que a produção Possa render bem mais O pessoal possa vender mais Tá na internet Tá bom? Cinto São Pedro Cinto aí meu camarada Você trabalha com isso aí há quanto tempo? Faz muitos anos que eu trabalho Desde criança é? Desde 15 anos eu trabalho 15 anos, tá vendo? Experiência 62 anos 62 anos Fazendo isso desde 15 anos de idade Ali em cima tem uma mulher fazendo alfininho Que negócio bom Ah Maria Tudo bom? Tudo bom? Beleza Quando eu não tinha o olhar Que hoje eu trago e tenho Quando adoçava meu pranto e meu sono No bagaço de cana de engenho Quando eu ganhava esse mundo Meu Deus Fazendo eu mesma Eu também Por entre as fileiras do milho verde Que odeia com saudades do verde marinho Eu era alegre como um bicho Um bicho com um bando de patas Como um galo Quando havia Quando havia aquelas noites em quintais Mas veio o tempo negro e a força fez Comigo mal minha força sempre faz Não sou feliz Mas não sou mudo Hoje eu canto muito mais Não sou feliz Mas não sou mudo Hoje eu canto muito mais Hoje eu canto muito mais